Eu sou o primeiro, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor desse a sua visão sobre o jogo. A gente teve um primeiro tempo no qual o Retro predominou nas finalizações, basicamente. Na segunda etapa a gente acabou caindo um pouco no rendimento, a equipe do CSI tentou atacar um pouco mais. Mas ainda assim, o Retro não se deixava lá, continuou tentando fazer mais gols. Então eu queria a sua visão sobre o jogo no geral. Primeiro, conquistamos uma vitória muito importante, né Roberto? A qual eu quero agradecer a Deus aqui, a ele pela honra, pela glória. Estamos felizes por uma vitória frente ao aniversário difícil, bem comandada pelo professor Leandro Campos. E é uma equipe que vinha aqui, que veio aqui em busca dessa classificação. Era uma decisão, tanto para nós como para eles. Fizemos uma primeira etapa muito equilibrada, muito em posse de bola, finalizações. Nós construímos o placar de 2x0, tendo a oportunidade de fazer outros gols. E depois, um descuido, coisas que no futebol tem que ser sempre apresentadas, mostradas. E sempre tem que ter essa orientação, porque o futebol não nos permite um segundo de descuido. Então é um segundo, você acaba tomando um gol. E foi o último lance do primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos que fazer algumas mudanças em relação a cartão, também a desgaste. E continuamos mantendo, buscando o gol, buscando a vitória. Claro que, natural, que o adversário ia em busca do gol de empate, que dava uma classificação para eles, para a sequência, e nós buscando o gol que nos levaria também à primeira posição da competição. Mas foi um jogo muito consistente, onde a equipe apresentou evoluções em alguns setores. Outros nós precisamos continuar trabalhando e ter a consciência que sempre precisamos estar em um período de evolução. Mas estamos muito felizes, como disse, graças a Deus, parabenizando os atletas por essa conquista, por essa classificação e por mais uma vitória tão importante. E terminar também essa primeira fase como o melhor ataque do nosso grupo, um dos melhores da competição e o melhor ataque do nosso grupo. Então isso é importante também, tem que ressaltar e dar parabéns ao nosso elenco. Professor, agora a gente vai enfrentar uma fase totalmente diferente. É o que dizem das fases mais difíceis da Série D, que é a segunda fase. A gente vai enfrentar o América, a equipe de Natal. Eu queria que você desse a sua visão sobre o adversário. É uma grande equipe também, uma equipe tradicional do futebol brasileiro. Tem um elenco também muito bom, um excelente treinador. Então é uma equipe de torcida, uma equipe que todos nós sabemos o potencial que tem. Então é um grande jogo, mais uma decisão para o Retro. E nós nos vamos preparar essa semana, vamos nos preparar já para esses dois jogos. Mas é claro, sempre vivendo o primeiro. Então nós temos que nos preparar para esse primeiro jogo lá em Natal. Com a melhor forma, com calma, tranquilidade. Isso precisa ter nesses momentos, essa serenidade. A gente tem que ter essa... Sabermos o que é necessário, mas temos a tranquilidade para executar isso. Não deixar o nervosismo aflorar em esses momentos de decisão. Então tudo isso nós vamos estar conversando e, claro, trabalhando no decorrer da semana. E nos preparando para enfrentar essa grande equipe do América. Essa primeira partida que nos leva para a próxima etapa da Série B. E sobre o nervosismo, essa segunda fase, essa fase do mata-mata, traz toda essa tensão psicológica. Não só para vocês, para a comissão, mas também para os atletas. Como que vocês vão lidar com isso a partir de agora? Porque é claro que o acesso é o nosso maior objetivo desde o início, então o mata-mata já era avisado. Mas agora que tudo vai começar, como que vai ser tratado isso entre vocês? Olha, é o que eu acabei de colocar aqui. Nós tivemos um caminho árduo a chegar aqui. Hoje, de 64 equipes, 32 ficaram pelo caminho. Então, isso é um número grande de equipes que ficaram fora. E o Redro buscou sua classificação dentro do campo, mostrando por que está na competição. Claro que encerra hoje, vamos dizer, o que você construiu agora não vale mais nada. Pelo contrário, a gente construiu o que muitas outras equipes queriam construir, não construíram. Então, o grupo está de parabéns. Tem que estar feliz, como eu disse, agradecendo a Deus, feliz pela essa classificação. E agora é nos preparar da forma que a gente tem feito. Claro que a gente sabe que é duas partidas que decidem quem avança e quem não. Mas tudo que a gente construiu, nós não podemos deixar o nervosismo ou algum outro fator nos tirar da concentração, nos tirar a conscientização do que é necessário. Então, nós vamos continuar trabalhando como temos feito e atento aos detalhes. E também passando para o grupo algumas coisas que a gente carrega, que a gente pensa, nesse sentido de final, de responsabilidade, mas também com a consciência, com a tranquilidade de executar isso. E durante a semana a gente vai estar trabalhando com o grupo, com todos esses aspectos, nos preparando para essa primeira partida contra a América. Obrigada, professora. Obrigada.